Música Ontem nós mostramos com exclusividade aqui no Jornal em Tempo a prisão de uma quadrilha acusada de roubar casas e comércios na região metropolitana de Manaus. Os assaltantes foram presos depois de um assalto frustrado em Manacapuru. Hoje eles foram encaminhados à cadeia pública. Marcelo Salles, de 26 anos, José Raimundo dos Reis, de 52, Franklin Silveira, de 20 e Luiz Felipe Ribeiro, de 21 anos, foram presos em flagrante ontem à tarde quando retornavam de um município na Ponte Rio Negro. Em Manacapuru eles pretendiam realizar mais um assalto em um mercadinho, só que encontraram o estabelecimento fechado. Eles agiam sempre assim, estudavam a vida das vítimas para fazer os assaltos. Não é aquele roubo de forma aleatória, sempre havia uma informação de alguém. Como é o caso desse que aconteceria em Manacapuru, que dizem eles que lá teriam uma quantia de 300 mil reais. Com eles a polícia encontrou duas armas calibre 38, 10 munições e este veículo que era alugado. Os acusados vão responder por formação de quadrilha e porte legal de arma de fogo. Todos foram encaminhados à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. As casas noturnas fechadas durante a fiscalização da prefeitura há mais de 15 dias, enfrentam dificuldades para reabrir as portas. Esta casa noturna foi notificada por não ter o abitse, o documento que atesta se o imóvel foi construído de acordo com as normas da prefeitura. Agora, para regularizar a situação, o dono esbarra na burocracia. A gente tem uma certa dificuldade em que? Em o andamento da documentação nos próprios órgãos. 39 casas de show ainda continuam fechadas. A maioria está sem alvará de funcionamento ou com o documento vencido. Das 27 autorizadas a funcionar, apenas 15 assinaram o documento se comprometendo a legalizar o licenciamento ambiental. E essas aí, então, estão liberadas a funcionar pelas SEMAS, nesse período, até elas se regularizarem. Todo esse procedimento foi informado ao gabinete militar, foi informado ao gabinete do prefeito, que é quem vai estar coordenando agora as próximas ações. A maioria das casas noturnas não tinha estação de tratamento de esgoto e o isolamento acústico era inadequado. Agora, os empresários têm o prazo de até 90 dias para se regularizarem junto a SEMAS. Quem não fizer isso pode ser multado em até 10 mil reais e ter a casa novamente fechada. Um acidente na Zona Norte deixou 10 pessoas feridas. O motorista de um ônibus bateu na traseira de um micro-ônibus escolar. Ele não teria percebido que uma senhora atravessava a faixa de pedestres. As vítimas foram socorridas e o motorista do coletivo foi internado em estado grave. Veja a seguir, escolas de samba têm até sábado para retirar os carros do sambódromo. E ainda, a preparação do Rio Negro para a partida de sábado contra o velho rival, o Nacional. A gente volta já. Legenda Adriana Zanotto